Aí tive outros traumas em 2021, passei novamente, 2022 idem, mas 2023 foi diferente. E na minha vida se cumpriu um ciclo perfeito de sete anos, porque o resultado final, o resultado que mostrou que eu estava aprovado foi no dia 11 de janeiro de 2024. Se você bem recorda, foi no dia 11 de janeiro de 2017 que eu li a notícia sobre a bolsa. Então se cumpriu ali um ciclo perfeito de sete anos. E se você também se recorda, foi no dia 1 de fevereiro que eu comprei o curso do GRAM. E foi no dia 1 de fevereiro de 2024 que eu fui nomeado diplomata. Mais um ciclo perfeito de sete anos, que mostra realmente que Deus estava comigo nessa trajetória.